Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Ótomo Quântico. Nesse vídeo será falado rapidamente sobre os chakras, sobre a medicina egípcia e o porquê que é importante a gente saber que isso existe, pelo menos. Então, para resumir, os chakras são como chaves, eles guardam a centelha dentro de um corpo. Então, toda a criação, tudo que existe tem os chakras, tem uma centelha, tem um válvulo que faz com que essa centelha consiga ter experiências para que ela consiga evoluir. Se você procurar sobre os chakras, você vai ver que tem pessoas que dizem que são sete, tem pessoas que dizem que são mais. Então, nós vamos tratar aqui de forma bem resumida sobre eles. Então, nós temos o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sexual e o básico. Cada um deles rege uma determinada área da nossa vida e faz com que nós consigamos ter recursos para que a gente consiga coexistir no meio onde a gente está. O coronário é responsável pela nossa conexão entre os planos, o frontal é a nossa capacidade de intuição, de pensar com clareza, o laríngeo é a nossa capacidade da fala, o cardíaco, de amar, de permitir o fluxo, o plexo solar é a morada do ego, é também a nossa digestão, o sexual, o próprio nome diz, e o básico é a nossa vontade de ter território, de conquistar as coisas. Eles têm um sentido giratório, então quando eles estão girando no sentido horário, eles estão projetando energia para fora, podendo significar que esse chakra está bem equilibrado, que ele está doando-se para o ambiente. Do contrário, quando ele está girando no anti-horário, significa que ele está absorvendo, podendo significar um desequilíbrio no corpo, então ele está buscando energia para poder se gerenciar. Uma coisa interessante que acontece com os chakras, é que quando algum deles demanda muita energia, pelo motivo que for, ele acaba emprestando energia dos chakras vizinhos. E isso pode ser notado quando o indivíduo sofre em algum aspecto da vida dele. Dando um exemplo mais escancarado, assim que pode-se dizer, quando a gente usa muito o chakra sexual, que rege a arte, a expressão, o flerte, a sedução, a gente está usando muito isso, a gente acaba perdendo dinheiro, porque ele empresta energia do chakra básico, que é o vizinho dele. Ou então aí a gente acaba sofrendo problemas digestivos, problemas com o nosso ego, no sentido geral, porque ele também acaba emprestando energia desse chakra vizinho. Por que foi usado esse exemplo do chakra sexual? Porque a energia do sexo é muito forte, ela é a capacidade que o indivíduo tem de trazer para a realidade onde ele está, o que ele deseja. Então quando você quer alguma coisa, você tem um almejo, que você passa por aqueles processos que as palestras do Elis explica. Quando você imagina algo, você dá forma a uma ideia, então ela se torna possível. Quando você decide exatamente o que quer, se torna uma probabilidade. Então para aquilo conseguir ter força, para vir para esse plano onde a gente está, é necessário a energia sexual, a energia da criação. E também é interessante falar sobre isso, porque a nossa sociedade foi erguida em cima desse conceito de que tudo é sexo. Sexo vende, de que se a gente coloca um subentendido ali, todo mundo vai querer se envolver com aquilo. Da malícia, de tudo pensar besteira, de usar um perfume forte, de colocar uma roupa chamativa. Tudo isso para a gente tentar atrair a outra pessoa para o nosso campo. Então de um lado somos encorajados e do outro somos castrados. Nós somos castrados pela nossa própria moral, que no fundo sabe o significado profundo do que a gente está fazendo, que vai prejudicar muitas vezes a outra pessoa. Aí nós entramos num assunto interessante. Existe aquela famosa frase de que eu só pensei, eu não fiz nada. Bom, para a gente que está estudando isso, a gente sabe. Se eu pensei, eu fiz alguma coisa. Se eu me imaginei com alguém fazendo alguma coisa, eu já dei forma ao meu pensamento. Então eu tornei aquilo provável, uma probabilidade de acontecer. Aí acontece uma outra coisa interessante. Muitas vezes, geralmente, a gente quer se sentir atrativo. Então a gente usa aquelas roupas, faz aquelas coisas e tal, diz aquelas palavras, para atrair as pessoas. Quando a gente consegue, eventualmente vai ter pessoas que a gente não vai querer. Então isso vai gerar um probleminha ali. Porque a gente deixou uma informação de rejeição para aquela pessoa. Eu estou fugindo do assunto, mas só para entender como que uma coisa leva a outra. Se eu rejeito, uma hora ou outra, eu sou rejeitado. E aí vamos pensar um pouquinho. A gente está lá, vivendo, normal. E aí a gente vê uma pessoa, a gente se identifica, sente uma atração por ela. E a gente sabe que a pessoa é compromissada. Aí é complicado. E aí não, a gente continua com esse pensamento, nutrimos esses pensamentos profanos, essas cenas, essas coisas. O que acontece ali no íntimo? A gente está profanando a união entre aquelas outras duas pessoas. A gente está desrespeitando a união entre elas. Então o que acontece? Quando a gente também entrar no relacionamento, o retorno vai estar pendente. No caso, eu plantei uma discórdia, eu desonrei a união entre outras pessoas. Então isso, evidentemente, um momento ou outro vai acontecer comigo também. Então isso acaba sendo looping, se vocês perceberem bem. É um querendo o outro, que o outro não está querendo aquele. Aí eu me sinto rejeitado, porque no fundo, antes eu rejeitei outra pessoa. Ou então quando eu estou no relacionamento, dura pouco, porque tem pouca confiança. Parece que todo mundo está gorando. Todo mundo está gorando. Então veja que a questão aqui é ter consciência. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Porque quando a gente se guia pelo coletivo, a gente pensa. É normal. Todo mundo faz isso. Todo mundo deseja a mulher do próximo. Só que a gente se esquece também das consequências coletivas. A gente vê que muita gente está tendo o problema de manter um relacionamento. Então veja que esses comportamentos são frutos. Tudo isso que acontece são frutos. Eles vêm de uma raiz. Qual é essa raiz? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade em lidar em um relacionamento, porque a gente viu essa dificuldade quando a gente era mais novo. A gente tem isso como modelo. E o modelo é o que imprime as cópias, por assim dizer. Então se dentro de casa a gente viu a traição, viu a humilhação, viu a discórdia, essas coisas, a gente aprende que a vida é assim, que a gente tem que fazer desse jeito. E muitas vezes é na inocência. A gente dificilmente para para pensar e falar, pô, o que eu estou fazendo? Então por isso que existe uma coisa muito interessante. Não julguei isso. A gente não sabe. A gente pode chegar e falar para a pessoa, ah, você está flertando com outra pessoa. Você é um ser humano desprezível. Às vezes a pessoa nem está sabendo a gravidade do que ela está fazendo. Por isso que é importante a gente ter compaixão. Então veja por você mesmo também. Se você está perdendo dinheiro, se você tem problemas de estruturar a sua vida, de manter alguma coisa ali, quer dizer que tem algum problema acontecendo. Isso é óbvio. Pode ser que você esteja usando muito de sexo e isso está prejudicando os chakras que estão morando do lado. Então o que é o chakra sexual? Como eu estava falando, é a arte, é a expressão, é a dança, é a música, é você compor alguma coisa, é você pintar um quadro, é você dançar uma música, é você atuar no teatro. Então procura fazer essas coisas. Procura demonstrar o seu lado artístico. Fazer essas coisas porque isso vai usar o seu chakra sexual de forma positiva, porque você vai estar criando alguma coisa para mostrar para os seus amigos, para você ver o que você sabe fazer. E isso também vai harmonizar os chakras vizinhos. Então veja que não está sendo empregado aqui para parar de fazer sexo, né? Tipo, para porque isso é errado. Longe disso. É a forma que a gente está fazendo isso que está influenciando na nossa vida. Se você faz amor com uma pessoa, se você está naquele momento presente, se entregando mesmo para aquele momento, você está amando aquele momento, amando aquela pessoa. Então está sendo um trabalho positivo. Então o seu chakra está positivo. Mas se a gente vai por puro prazer, por, sei lá, para satisfazer uma vontade que a gente sabe que é temporária, que depois vai voltar de novo, que é uma coisa meio que, como se diz, não diga animal, mas é uma coisa meio que desprovida de consciência, a gente cai num looping. A gente sempre está ali mais e mais e mais e mais, e o problema aumentando, aumentando. Então a gente fica preso. Bem, então quais são as minhas referências? Eu leio muito sobre a medicina egípcia. Hermes Trismegistro, que é o pai da medicina egípcia. Então ele ensina muita coisa. Se você tiver vontade, assim, de aprender essas correlações de doenças com o corpo, nossa, surpreendigo. Também leio um pouco de Gnose. Leio também os materiais do Helio Couto, Cristina Cairo, Luiz e Rei. Então eu sou bem chegado nesse pessoal. Então se você quiser entrar melhor nesse campo, esses são autores, assim, muito interessantes, que vale a pena você dar uma olhada. Se vocês precisarem, nós estamos nos comentários, nós estamos no grupo do Átomo Quântico no Telegram. Nós optamos pelo Telegram porque cabe mais gente, né? No WhatsApp vive, enchendo, é complicado, né? Mas qualquer coisa entra lá, dá uma perguntada. A gente quer saber o que você pensa, então comenta aí, diz o que você acha. Se você gostou dessa saga que a gente vai fazer de chakras, né? A relação que eles têm. Ou se não, também deixa a sua ideia. Fala, olha, eu queria saber disso, queria saber daquilo. A gente sempre está de olho aqui para dar uma olhadinha. E é isso aí, tá? Até mais!